Meu Deus do céu, bro! Tô tossindo que nem um cachorro molhado aqui. Ô, louco! Que? Você tá comendo a roupa do outro vídeo? Agora eu não posso mais usar roupa. Ui! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, traseiro mais um vídeo aqui pra esse canal, pra esse channel maravilhoso que eu sei que vocês gostam. Ou não, né? Não sei. E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um desafio, entendeu? Tô com os meus amigos aqui, a gente tá aqui no QG da Bibi. Nossa! Tô aqui com dois amigos e o Cecília. E a gente vai fazer um vídeo aqui que vai ser um desafio. Eu ainda não contei pra eles qual vai ser o desafio. Eles estão de boa, né? Porque eles falaram que topam tudo. A gente não ia assistir filme? A gente vai assistir filme. Talvez não nesse... Quando você falou a palavra desafio, por quê? Por quê? A gente vai assistir filme, entendeu? Mas pode assistir o filme conforme o desafio for rolando. A única diferença é que você não vai assistir o filme... Por que que o Cecília é idiota a esse ponto? Eu não sei não! Então é isso, gente. Eu não vou falar o desafio aqui pra vocês. Vocês já viram no título e tudo mais. Porque se eu falar aqui, eu vou dar spoiler pra eles. Então é isso. Vamos para os participantes. Oi, meu nome é Vivi e vambora, né? Adorei, adorei. Adorei. Mandou muito. Muito, muito, muito. Vai, agora vamos pro pessoal que é mais legal. Tá me tirando? Fala, galera. Meu nome é Mario Henrique e a parte de efeito é quem chamar. Imagina que diamonds. Vai, Matheus. Se apresenta e fala sua coisa. Meu nome é Matheus, eu vim de Osasco e vim para ganhar. Que merda, hein? Gente, é o seguinte. A gente ia sair hoje, entendeu? A gente ia fazer alguma coisa. E no final de tudo a gente resolveu, não vamos mais sair. Vamos ficar todo mundo aqui, ó, fazendo o quê? Comendo o meu filme. Isso porque a outra tá toda maquiada. Fiz uma sessão de foto agora. E olha que eu pedi a minha aqui, como é que eu tô, entendeu? É meu, Matheus, né? Roubou. É seu? Roubou o shortinho. Olha que engraçado. Eu falei, Mario, preciso de um short. Aí o Mario falou, tá bom, toma esse short que é meu. Aí, até então eu falei, tá bom, tô usando o short do Mario. O Cecília foi e falou, nossa, meus shorts. Na hora que ele entrou no quarto, juro. Ele olhou e falou, nossa, os shorts é meus, vou levar pra Porto e tudo. Aí a Bibi chega e fala, os shorts é meus. Todas as roupas que eles são meus, eles roubam, entendeu? Vão colocando nome. Engraçado que essa camiseta que você tá usando é de quem? Minha. É, tenho certeza que é dela. O legal é que o vídeo é o vídeo desafio. O pessoal tá vendo o título do vídeo e tá entendendo nada. Nem vocês, vocês nem sabem. É, esse é o problema. Dá pra você ver o desenho. Ó. Vai valer dinheiro? Não. Tô triste. Ah, reais, vai. A gente vai ficar 24 horas no banheiro preso. 24 horas no banheiro de novo? De novo eu não aguento mais. 20 só 24 horas. Ah, não. Eu tava mó feliz que eu ia ver filminho no sofá. Mas a gente vê filminho na privada assistindo o celular pelo Netflix? Como? Assistindo o celular pelo Netflix, eu escolhi. Tá sabendo legal. Pode levar comida pro banheiro? Não, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos liberar duas coisas pra cada pessoa. Vocês acham que o celular tem que contar como uma coisa? Não, o celular já faz parte do meu corpo. Vocês acham que o celular é livre? Não, é. Free celular. Eu vou ler, eu já sei as duas coisas que eu vou ter que levar. A coberta de travesseiro. Eu não vou dormir no desconforto. Eu não despertinho. Então o celular é ok. Pode levar. Celular é ok, celular é ok. Então tá, cada um tem a liberdade pra levar duas coisas. E a gente pode fazer, sei lá, tipo, eu vou levar uma coisa, eu levo o carregador. E aí vocês não precisam levar o carregador, entendeu? Porque aí vocês levam comida e tudo mais. Vamos fazer um plano aqui, uma estratégia. A gente pode levar oito coisas e vamos levar tipo oito coisas legais. Oito coisas legais, travesseiro. Oito coisas legais. A gente brincar no banheiro. Meu Deus, eu acho que eu vou levar um bonequinho aqui. Então, derrubei. Eu sou eu. Derrubei todo. Eu tô fazendo dois novos bonecos. Eu derrubei esse aqui. Eu vou roubar tudo de bater. Que moço! O Mário feitou na minha cara. Que feio, moço. Mário, posso falar? Você não quer fazer um cocôzinho, não, antes de começar o... Não, vou botar no banheiro, eu posso fazer lá. Vai ficar cheio do banheiro. Ai, mano. E o Mário gosta de fazer cocôzinho. Gente, e se quiser fazer cocôzinho? E o vencedor vai levar uma Audi para casa, hein? Uhul! Ó, deixa eu falar. E se você quiser fazer alguma coisa, alguma necessidade? No próprio banheiro, eu já tô lá. Gente, o banheiro é esse aqui. É um banheiro grande e acho que dá pra gente ficar tranquilo aqui. A gente arruma as comidas por aqui e tudo mais. Sei lá, deixar o celular aqui pra gente assistir alguma coisa. Tudo certo, bro. É isso, não tem muito segredo. A gente pode forrar aqui e colocar uma cobertinha. Não sei, vai dar tudo certo aqui, vai dar tudo certo. Vamos ver as comidas aqui que vamos levar, né? Vou pegar esse chocolate aqui pra mim. Vou guardar no meu bolso sem ninguém ver. Que maldade, cara! Isso você faz. Pô, uma das coisas que eu vou levar, eu acho que bisnaguinha é legal. Eu acho que eu posso pôr um short? Né? Você quer botar um short? Você pode colocar, Mário, pode colocar. Matheus, já vai pegando suas coisas. Já vai pegando suas coisas, já vai pegando suas coisas. Ah, eu tenho que pensar que eu vou levar também. Esse aqui é meu, já. Eu já vou levar. Você já vai, o animal? Que maldade, você ficou comigo. Coloca sua bermudinha aí, Mário, vamos. Vai, Flávio. Gente, o Mário fez o desafio do seguinte. Ele falou que aquele banheiro era muito grande. É. Mano, quatro pessoas, Mário. Mano, tem dois metros quadrados daqui, olha isso aqui. Mano, eu vou mostrar. Gente, como que vai caber quatro pessoas aqui? Não, a gente já coloca o Cecília aqui, ó. Que é o lugar dele no lixo. Não vai caber. A gente vai dar um jeito. Vai ter que dar um bom jeito. E pra dormir? So sorry. Não, desafio. Posso falar? Tipo aqui, vai. Você vai fazer um... Eu vou dormir em cima do Mário, que ele é gordinho e é confortável. Eu vou dormir, então você deita em isso daqui e eu deito aqui na barriga. Você tá de brincadeira comigo? Mano, a gente pegou comida, pegou cobertor, pegou um monte de coisa. Pode ir lá. Pega suco. Suco? É, suco é bom, hein? Então vai, ó. E a gente não tinha pegado nada de líquido. A gente ia morrer. Tá com o cheiro de porta aberta? É sério. Já mija mesmo, Mário. Vamos todo mundo usar esse banheiro aqui antes de começar o desafio. Isso. Melhor, é melhor. Estamos aqui organizando as coisas e, gente, duas coisas por pessoa realmente ficou muito pouco. Então a gente meio que deixou livre. Porque, mano, o banheiro já é pequeno e outra, 24 horas é muito tempo. Gente, duas coisas pra 24 horas não tem como... Ó, então temos aqui sanduicheira pra gente fazer misto. Não foi ideia do gordinho. Ó, a gente pode fazer misto assistindo filme ou amanhã cedo e tudo mais. Já temos os frios que a gente vai ter momentos antes de se estragar. Você sabe, né? Que em 24 horas fora da geladeira... Estraga? Óbvio. É que você quer comer tudo agora de uma vez, né? Vambora. Temos chocolate também, pão, mais pão, tem isso. Não, Mário. Vambora, né? Sem melancia. Vai ficar uma nojeira isso aqui. Sem melancia. Ah, ele dá um pedacinho, tá fazendo... Vai ficar uma nojeira, mano. Vambora. Olha o tipo de pessoa que eu chamo pra fazer vídeo. Deixa eu falar. Vocês acham que só um suco, não é melhor a gente pegar uma água também? Ah, não, ó... Tem o chuveirinho, tem água do chuveirinho, ó. Isso, se as coisas ficarem muito... Aqui, ó, ó. Que nojo, barulho, 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 barulho. Tá, credo. Se as coisas ficarem críticas demais em relação à água, a gente vai abrir a torneira mesmo. Vocês acham que é legal a gente trazer um desodorante também? Tem aí, tem aí. Tem. É o banheiro, mano. Ah, então, até as coisas aqui, ó. Tá tranquilo. Estamos prontos. E olha isso aqui. Mano, pelo menos a gente vai ter coisa pra comer. A viagem chegou o melhor lugar. Danone. Tem tudo aqui. Comida, a gente tá de boa. Então já coloca o Netflix aí pra gente, já vai? E quando a gente começar o desafio, já vai estar tudo pronto. Demaquilante, pô. Vamos trazer ele com maquilante pra dentro. Não dá pra gente ir bem maquiado. Mas você nem tá maquiado, ó. Não tem missa. Ah, não tô. Lava, vai lá que você fecha. Fechou, já era. Fechou, já era? Fechou, já... Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Ó, já se posiciona. Ai, meu pé. Gente, eu tô... Vamos embora. Eu tô em cima da privada, mas eu tô muito confortável. A gente ganhou espaço agora, vai. Mano, olha isso aqui. Nossa, mano. Gente, eu tô falando o quê? Eu tô aqui em cima, ok, mas vocês sabem muito bem que eu não vou dormir aqui, cara. E aí, se pede em cima de mim. Você não vai dormir em cima de mim, Jules. Ai, vou dormir em cima de vocês todos aí, ó. Vivi, Marinho. Coloca pra sériezinha aí pra gente ver, pelo menos. Vou ver, o que vocês querem pra gente ver? Elite, Elite. Então vai, vamos ver um Elitezinho. Ô, gente, calma, eu tô... Deu um pouco de fome, já. Posso fazer um misto? Misto? Um misto. A transição de cheiro. O vídeo nem começa, o ar já tá... Vamos fazer um misto. Olha o filme que o Marcos quer assistir. Misericórdia! Tá louco, olha essa mulher e meu Jesus aqui. Vai embora, né? Se aparece um fantasma que mata nós quatro, a gente não tem nem pode correr. Xerai, mas que dá... Tô com medo mesmo. Mas é tão ruim, não tem nem janela. Eu acho que é assim. Tamo morrendo, vamos abrir um pouco a porta. O que você quer dizer? Não, tamo morrendo, vamos abrir a porta. O caso de morte. Isso. Não, não, não. Não, vai não. Eu tenho um segredinho. Gente, o Matheus achou uma passagem secreta. Matheus, você imagina você cair em morte? Matheus, você tem coragem de dormir aí? Não. Sai daí, Matheus, vai morrer. Minha bateria da câmera tá acabando, meu Deus do céu, gente. Eu vou ter que sair pra pegar a bateria. Não. Não, aí não vai ter vídeo. Aí não é 24 horas. Gente, vou ter que sair rapidinho só pra pegar ela. Você tem 3 segundos. Vou pegar a bateria, vou pegar a bateria. Gente, vim atualizar vocês aqui. A gente tá aqui, sem comer mais nada. A cara do bebê de terror usado. Mano. A gente vai resolver esse filme de terror. Pega aí. Eles vim deixar a luz apagada. Falei, não. Aquela ia ficar cedo. Vamos deixar a luz apagada. Não, mano. Não, a gente tá aqui assistindo o nosso filmezinho. E é isso, gente. Só tô atualizando vocês aí. Gente, o Matheus já tá ali deitado já faz um tempo. Isso aqui não é um filme, é uma série. Eu tô aqui tranquilo, em cima da privada. O Mário tá ali. O vídeo daqui a pouco vai nessa também. E é isso, gente. É que a gente resolveu gravar esse vídeo muito à noite. Sabe desgraça! Mas aí, vocês querem comer mais alguma coisa? Ah, uma ceia, né? Eu acho. Antes de dormir. Não, o Mário já comeu os três mistos aqui já. Esse é o famoso 16 soneladas. Quem joga, eu vou comer um pãozinho antes também. Só pra, né? Eu acho uma bisnaguinha prensada. Uma bisnaguinha prensada não, Mário. Porque se ele quiser ficar muito calor. A gente esqueceu o requeijão? Então a bisnaguinha vai ser meio prensada na mão mesmo. Vamos comer. Todo mundo comendo aqui, né? Que é maravilhoso. Mas, mano, o requeijão aqui ia ser perfeito, bro. Mas já que não tem requeijão, vamos comer pra pelo menos a gente ficar cheio. Gente, é o seguinte. Essa é a nossa posição. Mostra aí. Mostra a todo mundo. Será que você viria assim? O Mário já foi, né? Será que você viria assim? Vou tentar, mano. Eu tô sentada. Mano, eu tô ruim também, mas... O Cecília é o melhor. É, ele tá gostosinho ali. E é isso, gente. Não, gostosinho eu sou. Humildade. 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 Ah, pronto. A gente vai ligar o filme aqui. Para, tem um medo. Mas, mano... Mano, olha como... A gente já pode, idiota. Olha o café da manhã do Matheus. Ah, e outra coisa. Eu vim pra cá, porque quando deu umas 5 da manhã, começou a me dar as crises. Que eu precisava deitar e encostar. Aí eu tirei o Matheus daqui. Qual que é a chance de vocês deixarem eu fazer cocô? Ih, rapaz. Por que não? Amigo, o cheiro que vai ficar aqui dentro. Eu uso fricô. Não. Eu preciso fazer cocô. Sabe uma coisa que eu tô muito? Cece. Eu não preciso fazer cocô. Não, gente. Gente, é sério. Eu preciso fazer cocô. Coisa rápida. É rápido. Não, amigo. Não é você cocô. Posso falar? Mário, essa tá muito quente. Mas é um cocô. Eu vou passar muito mal aqui. Vou segurar. Vou ser que você entrou nesse lugar. Ai, eu tô passando mal. Eu preciso cagar. Tá muito abafado. Imagina, Mário, você cagando aqui na estreia. Mas não tem problema. A gente consegue. A gente respira rápido. Não. Não, não. Mário, não dá. Não tem janela. Nossa, já tá de manhã, louco. Gente, o Mário saiu correndo do desafio. Porque ele realmente precisou... Arrengão! Arrengão não. Cagão. Mas posso falar pra gente? Foi bem. Foi. Porque agora tem mais espaço. Olha isso aqui agora. Falou que o Mário ocupava espaço sem coisa. O Mário é o problema aqui. Mano, é sério, gente. Não deu nem tempo da gente gravar. Ele falou, preciso ir, preciso cagar, preciso cagar. Eu falei, deixa eu pegar a câmera pra gravar a sua saída. Só que... Eu acho que ele ia cagar nas calças aqui. Gente, o que a gente pode fazer agora, hein? Tem mais umas 10 horas aqui, né? Eu queria muito dormir, só que é muito difícil pegar no sono aqui, véi. E o bom de... Ah, me costa de mim não. Tá calor. O bom de dormir... Eu não ia encostar que você não idiota. Mas é isso, gente. Vamos tentar descansar mais um pouco aqui. Vamos tentar dar mais pelo menos uma deitada, que eu tô com sono. E agora tem espaço pra eu deitar. Não consigo botar minha perna aqui, ó. Na boca do Cicinha. Sai daqui, seu cachorro. Ó, é o seguinte. Agora a gente já tá aqui acordadinho, tudo numa boa. Quero desafiar vocês a comerem esse chocolate aqui. A Bibi nunca comeu. Eu já comi. Vou pegar um pedacinho pra você, bro. Ó, eu vou pegar um pedaço. Ele é redondinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É bonito. É bonitinho, dá vontade de comer. Então, ó. Então você vai comer um cubinho inteiro. Tá. Sem encostar nele. Mas é possível que é ruim. Não, não é ruim, não. É gostoso. Tinha uma reação dela da degustação. Ah, um. Vê se você acha horrível ou só muito ruim. Ou bom. É ruim, não é? Eu sabia que era ruim. Não tinha como. Vem, Matheus, coma também. Eu não quero tua câmera. Dá, que eu vou ser o câmera pra você comer. Um pedacinho do senhor Matheus também. Aí meio gostou. É tipo, é gosto de chocolate normal. Aí do nada... Aí do nada... Coisinha horrível. Gostou? Nossa, então é forte, então. Então vai comer mais um. Olha que coisa. Não, é. Come inteiro. Vai comer mais um. Ah, um. Tá vendo que ele gostou mesmo. Ele tá ventindo, mano. Não é possível. Você gostou? Comei de tudo, né? É sério demais, mano. É muito ruim, mano. Atualizações aqui. Meu Deus tá no celular. Tranquilo. Temo tempo passado. Isso aqui, tá dando uma roupa. E olha o que ele fez. Porque ele queria apagar a luz e a gente não deixou. Falou, não. Vamos ficar com a luz acesa. E a gente ficou mais ou menos assim. E tecnicamente a gente não tá aqui. Gente, não tem o que fazer no banheiro. A gente tá preso no banheiro. Chegamos no tédio absoluto. Pelo menos a gente tem comida. E o suco tava quente. Aí eu falei, Mário, coloca na geladeira lá pra gente. Ah, é. O Mário tá ajudando a gente, entendeu? Ele tá lá fora, mas o que a gente precisa, ele traz pra gente. Porque a gente não pode sair do banheiro. E como ele já desistiu, pra gente tá um pouco mais fácil. Gente, estamos no nosso almoço. A gente já comeu umas 300 bisnaguinhas. Esse banheiro não dá pra saber se tá de dia ou se tá de noite. Não, tá aqui. A gente acordou. Mas a gente não vê o dia. Ninguém tem relato. Ah, o seu lugar é o dia. Não, mas o horário é uma coisa. O problema é que a gente tá falando é a questão de ver o dia. A gente, tipo, sabe, sei lá, ver a luz. Parece que a gente tá preso. Será que tá chovendo? Olha no... Ô, Mário! Oi. Tá sol ou tá nublado? Tá nublado. Tá uns 17 graus. Vocês querem alguma coisa? Eu quero. Eu quero que você pegue um suco pra gelar. Me dá um jagute também, que só ele vai azedar, velho. Fora a melancia, que já deve ter azedado, né? Nossa, mandei o Mário levar o suco. E o único suco que a gente tem acabou. Como você é burro... Ô, Mário, devolve o suco! Gente, eu dei uma dormidinha aqui. Mano, porque não tem mais... Você tá passando desodorante? Não, Matheus. Eu não estou suportando mais. Aqui vem um desodorante na minha boca. Não é gostoso, não. Minha vida é uma merda. Gente, é sério. Vocês não estão entendendo. Tá faltando uma hora pra acabar o desafio já faz muito tempo. E a hora não passa. E agora eu tô faltando 17 minutos pra acabar. Glória a Deus. Eu tô exce, eu só quero sair logo. Gente, falta um minuto. Um minuto. Já tô até levando. Ai, meu pé, velho. E o Matheus tá na mesma. Parecendo um voo com um doido varrido. A gente conseguiu. Eu posso falar? Vocês acham que o Mário ia conseguir também? Se não fosse o cocôzinho? Não sei, vou fechar minha janela. Quero te ver. Eu tô com muita vontade de assistir. Acabou já? Acabou, acabou já. Vamos embora, vamos embora. Amei, Senhor! Não, vamos ficar mais. Ai, Matheus. Eu preciso ser levante pra eu levantar. Eu posso falar uma coisa? A Bibi tá nessa posição faz umas 10 horas. Não, mano. É porque eu deitei, aí fiquei de pé. Deitei, mas é aqui. Mano, quando ela levantar o sangue vai gangrenar tudo na perna dela. Vai formigar tudo. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal do Cecília. Vai. Se inscreve no canal da Bibi. Se inscreve no canal do Mário, tadinho. Porque a vontade de cagar bateu forte nele. Eu tava de pano da risa aí de novo. Não vou. É, nós estamos juntos. Se inscreve no canal. Todo mundo faz o Deve for Haters, bro. Deve for Haters, bro. Graças a Deus. Eu preferia ficar mais 10 horas no banheiro do que mais 2 minutos com o Cecília. Tá louco, eu tenho certeza, mano. Você ficou cheirando a doragem enquanto a gente tava dormindo? Não, é verdade.